Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um vídeo para o canal. Galera, é o seguinte, a gente está agora no centro de treinamento de Airsoft. A gente está aqui porque a gente está passando alguns exercícios para o boto, porque ele não foi muito bem lá no teste do caçador de lenda. Então o Renato deu uma segunda oportunidade para ele, que é fazer o treinamento para ele ficar melhor. A gente vai entrar em uma academia, está todo mundo junto, eu, o boto, o Bruno, o Lombardi, o Stil, o Júlio, todo mundo junto para fazer um treinamento para a gente ficar apto. E o boto está fazendo o treinamento dele para o caçador de lenda. Então eu bolei aqui um exercício, que a gente vai ver se ele vai se dar bem. E é um exercício que o pessoal lá de Londrina passou e a gente vai botar em prática aqui para o boto treinar para ficar apto. É um dos exercícios, no canal dele também vai fazer outros exercícios. Então a gente vai levar isso tudo para vocês. Acompanha aí, vou lá no boto agora que ele está se preparando, se arrumando para ir para esse vídeo que vai ficar top demais. Galera, é o seguinte, aproveita que você está aí, já se inscreve no canal, deixa o like aí, compartilha aí com seus amigos esse vídeo que está muito bacana. Obrigado pelo crescimento do canal. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, que a gente está postando bastante coisa no Instagram também. Muito obrigado, agora vamos para o vídeo. Estou aqui dentro dessa casa abandonada e aqui é o seguinte, aqui o exercício vai funcionar da seguinte forma. Eu botei várias latinhas espalhadas pela casa, tem 20 latinhas. Então a gente vai abrir o cronômetro para ver quanto tempo ele vai demorar para conseguir derrubar as 20 latinhas. Para ver se ele vai conseguir melhorar o tempo para seguir para os outros exercícios. Ó, lá em cima tem uma latinha lá, lá em cima tem uma latinha, ó, aqui tem outra latinha. Então ele vai ter que vir e ir derrubando as latinhas, ó. Tá vendo aqui, tem uma latinha aqui, tem uma latinha aqui. Ai meu Deus do céu. Esse lugar aqui é muito assustador. Ó, lá tem uma latinha lá em cima, ó. Ó, lá tem uma latinha aqui, lá tem uma latinha, lá tem outra latinha. E lá tem uma fileira de latinha lá em cima também. Eu vou sair daqui que é um pouco assustador para ficar aqui sozinho, tenho um pouco de medo. Então vou lá chamar o Boto para ele fazer esse exercício. Cara, eu tô chegando aqui no carro do Boto, o Boto tá descansando porque ele já fez vários exercícios para o caçador. Então ele já tá um pouco cansado. Aí, Botão. E aí? E aí? Tá se preparando com força, né, cara? Claro, tem que se preparar, né, cara? Eu já vim, já... Quando eu falei assim, ó, vou voltar, eu já vim com o pensamento de treinar, tá ligado? Certo. Não adianta eu falar assim, vou voltar e daí eu ir lá de novo fazer feio. Não quero mais isso, tá ligado? Claro, não sei. É engraçado, é engraçado. Beleza, mano. Não, mas tem que levar a série agora. Mas eu quero passar, tá ligado? É isso aí. É uma série, cara, que é um teste para mim, mano. Não é todo mundo que tem essa oportunidade, né? Também, mano. Tem que aproveitar. Mas é o seguinte, cara, é uma coisa assim, ó, que... É que nem eu disse, Jorge, é assim, ó, não é fazer firula, nada. Mano, há um ano e meio atrás eu tava por aqui atrás pulando em valeta com meus amigos e aquela coisa toda, mano. Rio da merda. Rio da merda. E hoje, graças a Deus, mano, eu tô tendo uma oportunidade que, pô, cara, e é aquela coisa. Eu me lembro o que eu falei para o Renato quando ele me deu aquele relógio. Eu falei, Renato, tá me dando isso, mas eu não tenho nada para te dar em troca. E realmente, eu não tenho, tá ligado? A não ser participar dos vídeos dele, ele tem a minha amizade, tá ligado? Ser grato. Não só pelo relógio, por tudo que ele faz. E é o seguinte, cara, é... O que eu posso dizer para ti, assim, ó, ele falou para mim, Boto, eu só quero tua amizade. E, pô, o cara tá me chamando do que é o quadro que estourou o canal dele, entendeu? Então, vamos dar ele com os dois pés aí. Posso estar cansado, mas ela vai fazer, ó, xiricar uma picha na casa, vambora. E aí, Julião, preparado aí? Opa, sempre, né? O Júlio tá sempre junto, inclusive o Júlio... Saber que o Júlio vai meter um canalzão também, né, cara? É... Logo, logo, o canal dele tá aí. Hã? Vou dar com os dois pés. Eu que vou abrir o canal dele. Ah, é? Tu vai abrir o canal? Eu também quero abrir o canal dele. Ah, eu deixo. Ei, escuta, você vem falando para ti, ele acha, assim, que entrar para a equipe, ah, eu vou só entrar. Não, vai ter que passar por um... Não, mas tem que ter um bilhinho contigo. É. Eu posso ficar sabendo o que é, né? Teste do sofá. Teste do sofá. Né, o testezinho do sofá. Teste do sofá. Deitar e dormir no sofá. Não, não vai. Com certeza tu não vai dormir. Você vai conhecer o palmito africano. Se você dormir, aí o azar é teu. Vai cagar em bloco. Vai fazer drift de cadeira de roda. Tá, é o seguinte, ô, Boto, vamos para o vídeo aqui? Vamos, pô. Vamos abastecer aqui. Eu preparei ali dentro, daquela construção abandonada ali. Eu botei 20 latinhas. Tem 20 latinhas. Tá vendo que já tem... Já vi em cima, lá já vi. Ali tem 10, só que ali tu não vai poder atirar aqui de cima, aqui de fora. Porque o start é lá embaixo. Então tu vai começar lá embaixo, e aí tu vai subir atirando as latinhas. Eu não vou te falar onde é que tá. Tem 20 latinhas. Tem quanto tempo? Cara, o mínimo de tempo possível. Eu acho que ele se sai bem mesmo. Também acho que ele vai sair bem. Porque... Você que eu faço em menos de um minuto? Ah, não sei, cara. Porque tem uns lugares que tá meio escondidos, assim, sabe? Vai ter que procurar também. Embaixo também tem. É. E assim, tu vai fazer os teus outros treinamentos. E depois a gente volta pra esse vídeo novamente, numa outra oportunidade. Certo. Pra ver se tu estás melhor, se tu estás melhorando. Eu fico feliz que vocês estão me ajudando, tá ligado? Fico feliz mesmo, cara. Vocês estão incentivando aí. E aí, pá, né? Cara, a gente é uma equipe, a gente... Tudo que acontecer de bom pra ti vai acontecer de bom pra mim. Vai acontecer de bom pro Júlio, pro Stil, pro Lomba, pro Bruno, pra todo mundo. Não, mano. É o seguinte. Cara, eu vou dar o meu melhor ali, né? Não, você falou que vai dar o melhor dele. O melhor dele? O que que é o melhor dele? O que é o melhor dele? Não, o que é? Então tá, vamos preparar então. Vamos pra... Já carreguei aqui. Tá fazendo aí, Boto? Ah, essas coisas... O Bruno compra as coisas podrem pra gente. E daí dá nisso, né? Ei, escuta. É. Escuta, estão todos de óculos? Todo mundo de óculos. Óculos, óculos, óculos. Ela pode rebater e voltar, né? Eu não quero pagar um óleo de vidro pra ninguém. É, vamos falar não. É o Boto que ele tirou mal. O vídeo é do Jorge. Vou pagar pra mim, eu quero ver. É. Partiu pra pagar um óleo, primeiro vou pagar a chapa antes. Tá, dentro de cavalo. É, de porcelana ali, já. Ah, e o outro vídeo? Você não viu? É. Os caralho, o Boto tá com feijão no dente. Eu falei no começo do vídeo que eu tava com feijão no dente. Eu vou almoçar agora. Não tenho onde escovar os dentes. Fiz um vídeo, tava com feijão no dente. Mano, é normal. Todo mundo já... Quem não tem feijãozinho no dente? Todo mundo já tem feijãozinho. Melhor ter um feijão do que um pelo. É, pelo é complicado, né? Você quer ver aquele que tira o pelo assim, e ele... Eu posso fazer um testezinho embaixo ali, ó. Ali embaixo? É, só a garrafa, alinhar a mira. Pode. Galera, é o seguinte. Essa arma é uma M4, tá ligado? Só que é o seguinte. A BBS pra ela, as bolinhas, no caso, a munição, né? Perfeita pra ela é uma 0,26 a 0,28, eu acho, se não me engano. Que é uma munição mais pesadinha, ela não sobe tanto. Essa que eu tô aqui é de pistola, é uma 0,25. Então tu bate ela só pra cima. Por isso que eu quero alinhar, ó. Jorge, entendeu? Entendi, entendi. Porque assim, ó, ela sobe, cara. Vamos ver, né? Até que tá indo legal, hein? Ah, é que essa aqui, o Red Dot tá bom. Mentira, nem tem Red Dot nela. É melhor, velho. Meu Deus do céu, como é? É porque tu tava nervoso lá no Renato. Cara, eu também, né? É, na frente ali do rei, não é fácil, cara. Entendeu? Aqui tu tá mais de boa. Ele gritou comigo. Ele gritou. O último que gritou comigo, o que aconteceu? É. Morreu. Não, nada. Foi minha manhota, aquela bandida. Ela grita, ah, você tá comendo demais. Fala, cala a boca. É, o que manda aqui em casa sou eu. Tô pagando, sou youtuber. É, mas, mas, tá, tem que diminuir a alimentação, cara. Também, mas eu tenho uma surpresa pra você amanhã, mas é surpresa, só amanhã você vai saber. A gente vai começar na academia, mano. Não pode falar. Eu já falei no vídeo, cara. Ah, é, então é, eu vou começar no Cross Frits. Vamos, vamos. Um vai ficar o outro. Quando falaram, é, Cross Frits, eu pensei que era uma coisa frita. Não é? Frita não, Cross Frits. Aí eu falei, não, pá, cheguei lá, é um monte de homem suado. Tudo bombado. Tudo gostoso, não. Tudo forte. Tudo, tudo, tudo. Tá, o seguinte, Boto, ó. Olha, aqui não foi a casa que a tua avó tinha lá naquela fazenda. Olha, a tua avó é bem bandida, né? É, aqui foi o vídeo do palhaço. Ó, seguinte, aqui vai ser o start. Tá. Aqui vai ser o start, então já vai se preparando. E aqui, eu não vou te mostrar onde é que tá as latinhas. Fechou. Tá espalhado por tudo. Na subida aqui, tem, vou te dar uma dica. Tem 10 latinhas espalhadas. E lá em cima tem uma carreira de 10 latinhas. Então, tu sabe que tu vai ter... Mas tu botou no banheiro, aqui embaixo? Não, aqui nessa sala não. Só no começo aqui. Tá bom. Aqui nesse hall de entrada e na escada. Tá bom. E aí lá pra cima. Tô preparado já, mano. Tá bom? Limpou o acrinho, tá bonitinho? Ó, tá com o óculos também? Bota o óculos, Júlio. Ó, verdade. Bota o óculos. É. Ó, eu vou botar aqui. E vai botar o cronômetro na tela aqui também. Fechou. Um, dois, três. Valendo. Vai. Ó. Boa. Essa foi boa, hein? Tá com água? Tá com água, tá com água. Vai, 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 vai. Boa. Boa, aí não tem, aí não tem, aí não tem, aí não tem. Uma tá caída. Vai, não tem problema. Boa, mandei no filme ferreiro. Deu. Caramba, foi rápido, hein? Mas eu me putinha uma ali. Eu fui, uma ali eu me ferrei. É. Ela tá com água, né? Eu acertei uns seis centímetros no carrinho. Não, mas é porque tá cheio d'água, porque o vento tava derrubando. Cara, mas eu vou te falar que foi bom, tá? Quanto tempo? Cara, eu não sei te dizer, porque eu não tenho o cronômetro aqui. Certo. Mas no vídeo a gente vai saber certinho. Mas aqui na filmagem, aqui tem um minuto e trinta que a gente começou a filmar. Não, então é... Um minuto, eu acho que foi bem. Ó, eu acho que menos, cara. Eu me atrapalhei, vou se bem frango dizer pra ti. Eu atrapalhei duas partes. Duas partes eu me atrapalhei. Eu me atrapalhei quando aquela que tava na janela lá, ela tava com água. Se buscar ela caiu, né? Mas se buscar ela, ela tá com uns oito furos. É, ela encheu de... É que ali tinha muito vento e o Júlio botou bastante água. Então, tipo assim, ali eu me atrapalhei, porque eu queria que ela caísse. Daí eu dei uma sequência de tiro nela. E aqui, quando eu cheguei aqui, quando eu vi todas aquelas latinhas, coçou meu dedo. Daí eu falei assim, vou botar no fur. A galera que não sabe por aqui o que é o fur, é o... Nossa, como é que faz? Esse é o fur. Que benção, né? E daí, o que que acontece, mano? Daí eu me atrapalhei, eu quis botar no fur. E não funcionou. Daí eu botei do nome no semi. Mas eu acredito que... Acho que menos de um minuto. E outra, tamo aí, né, mano? Pra gente quebrar a estatística. Esse foi o primeiro exercício. No meu canal. Vai ter exercício no teu canal também. Sim, no meu canal a gente vai fazer uma série. Cara, eu tava pensando até, dou ideia pra ti de fazer alguma coisa na praia, tá ligado? Na areia. Vou carregar uns pneus. Daí bota uma arma lá, eu pego a arma em sequência de bala. Corro, faço isso. Eu acho bacana. Tá me ajudando e é conteúdo pra nós todos, né? Claro, com certeza. Até quero aproveitar e pedir pra vocês inscritos aí, ó. Vai me dando ideias aqui de testes, treinos que a gente pode fazer com o Boto, né, Boto? Claro, boto. Fazer uns treinos diferenciados aí. Então vocês são bastante criativos também. Mamadeira. Mamadeira? Não, tô zoando. Não, aqui nada de mamadeira. É uma aranha que eu vi, armadeira. Ah, entendi. Então vocês dão bastante ideia pra gente aí, que a gente vai fazer o Boto, perder essa pança aqui. E eu também vou perder, porque eu também quero fazer... Cimitério de frango. Cimitério de frango. E aí, o negócio, ô Jorge, eu vou descer, né? Ó. Ó, cara. Tá caindo bagulho. Meu, esse aqui tá abandonado mesmo. É, cara. Esse aqui era pra volta, mano. Escuta, você vem frango pra ti, mano. Cara, eu acho assim, ó, que o Renato é bem mais rigoroso, tá ligado? É. Então, não vou dizer pra vocês judiar de mim, porque eu não sou masoquista. Aí. Mas eu acho que sim, ó, que vocês deviam pegar mais pesado. Mas vamos pegar. Manda a galera fazer, faz um circuito legal, tá ligado? Sim. Mano, se fosse só dar tiro, talvez eu me sairia bem lá. Por quê? Porra, quando eu cheguei no vídeo, o Renato falou, eu só... Paga 10 de apoio. 15 eu paguei. Não, é, então, cara. Paga 5, daí eu... Falei 10. Eu falei 10, mais, né? Nossa. Tá entendendo? Ia sentir 40 quilos, né, mano? Você achou que eu não ia fazer, né? Nossa, eu achei que não ia dar. É, mano. Tem gente que é menor que não faz, tá ligado? Pois é. E assim, ó. Daí eu fiz. Então, quando eu fui atirar, eu já tava assim, ó. Daí tinha que subir escada. A galera, muitos não sabem, eu tenho medial altura, aquela coisa toda, entendeu? Quando eu caí na água, eu já não conseguia nem respirar mais. Ainda eu tive que cair, tenta jogar o barreto pra dentro da água, tá ligado? Então, é, mano, é pauleira, entendeu? Então, não é pra ter dó, tá ligado? Manda o circuito que a gente faz e aí não tem caô. Pô, então, Renato, cansado? Então, chega por hoje? Ah, por hoje só, né, mano. Já fez bastante, bastante exercício aí, né? Hoje, tô cansado. Não só isso no meu canal, teve no teu também. É, teve no meu e a sériezinha, né, também, a gente tá dando continuação aí. Muita gente fala, é fake, é fake. Mas o pessoal tem que entender que isso aí é um entendimento, tá ligado, mano? Claro, é isso aí. Vai falar fake lá pro Steve Siegel, pra ver o que ele faz. Dá uma porrada, porra, mano. Bora, então? Bora. Então, vamos aí. Vamos comer um pastel? Que comer pastel, cara? Bora, como é aquela coxinha? Que coxinha, cara? Que tortura, aquela que tu aperte, vai... É jejum trimitente. Que jejum trimitente? Não funciona mais. Eu não comi hoje ainda, viado. Como que tu não comeu? Vai, comi um pastelzinho ali. Então, vai comer pastel, cara. Assado, assado. Não pode comer pastel. Assado. Bora? Então, bora. Tá assado? Então, rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like aí. Achei que ele já tava tirando de mim. Deixa aquele like aí. Compartilha com seus amigos. Muito obrigado pelo crescimento do canal. Logo, logo, vou estar batendo a meta de 100k, graças a vocês. Tamo junto. Um abraço. Fui!